Não esperem um pedido de desculpas pelo ataque de mísseis. O melhor que posso fazer é dizer que tomei uma decisão difícil. Se vocês estivessem no meu lugar... Mas não estão. Equipamento pra você, Arlequina. Nesse tempo, são para pelo menos algumas pessoas. Que saudade daquele revista do Big Belly Burger. Com o status da Liga e sorrisos prateados, mas destituído de sistemas dominados. Alvo Mulher Maravilha foi contido. Ela teria sido uma seguidora exemplar à Brainiac. Continuando o envio de tropas pesadas para acabar com os rebeldes. Amanda Waller vai mandar vocês quatro me confrontarem antes do retorno do Superman. É uma boa tática para tropas descartáveis. E não se enganem, eu vou descartar vocês. A Daphne não consegue crescer com esses protamontes blindados estragando o somo. De nada. Bora transformar esses tanques vivos em fertilizante. Isso soou mais cilípro do que trouxer a eles. As ações do Barba podem estar na ruína, mas este lugar ainda prova que o elemento... Não se enganem, eu vou descartar todas as perseguirras. Não se enganem, eu vou descartar todas as peças. Não se enganem, eu vou descartar todas as peças. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, valeu por preparar o terreno pra gente. As suas raízes vão bem escondidas, né? Encontram todos os esforços secretos no subterrâneo. A criança está planejando algo. Os pequenos topos do nosso propagandos, ajudem-nos! Não adianta fazer a limpação no telhado. Ainda tem soldados nojentos por aqui! Minhas plantas estão crescendo de novo. Vamos germinar! Uma erva daninha. A era venenosa nunca passou disso. É só arrancar pela raiz. Eles funcionam ao tratá-los todos. Vamos dar o seu deles a planta. Tu vai rastar dentro? Não, não, não. Mas vale a pena! A gente só tem uma caquinha de efeito. Mas já é o suficiente pra se divertir. Pequeninhas, vocês sabem qual é o próximo passo. Fazia-nos sofrer! É o melhor dia da minha vida! Eu amo os efeitos. A gente já tem uma carga prontinha! A gente já tem uma carga prontinha! Duas cordas de efeitos e tantas possibilidades! Que velho de arquecimento! Onde é seu cacete? Depare-se pra mim! Escava, escava, escava o chão! Procura a hora! Pô, até é um tesouro! Bate, tesouro! Peguei um descoço! Ainda rastro! Existe algo melhor do que uma planta que se defende infacavelmente? Hã? Eu acho que não! Aê, ô, marco de rosas! Que que cê tá prontando aí embaixo? Quando eu botar as minhas linhas no Brainiac, ele vai pagar! Vou envenenar o sangue dele e ver ele arder de dentro pra fora! Querida, a gente vai precisar que você foque em achar Abate Caverna. Você dá uma ajuda e a gente tira o Brainiac da sua raiz, tá bom? Promete? Eu juro! Pelas nossas quatro vidas! Minhas plantas acharam várias cavernas artificiais em Metrópolis, mas só algumas delas correspondem aos dados da Haki. Posso destruir as outras? Talvez depois, lindinha. Por hora, precisamos entrar. Chefe, cadê a porra do Batmóvel? Tá a caminho! Mimir, seus otários! Que porra é essa? O sonho de toda criança, né? Até um gerbil pirou. Você mentiu pra nós. Beleza! É um gerbil. O que passa naquela cabeça? Você prometeu um Batmóvel, não um Jossa Móvel. Jossa Móvel? Essa belezinha tem todos os hacks e camuflagem smutiscando a Wayne Tech. Por que importa pras invenções do Sr. Bruce Wayne? Essa bela criação aqui é o Batmóvel! Mas nem fô tendo que eu vou entrar nisso. Bom, de qualquer jeito, vocês quatro não podem entrar. Vejo vocês nos locais que a Clorofilipe encontrar. Vocês seguram as hordas de malucos desmiolados enquanto eu faço minha mágica e... Bingo! Eu não sei que bingo é esse. Vamos receber cartelas de bingo. Ah, chip desligando. Eu sinto uma criança que fez a limpa na loja de doces. As ações do Batman podem estar na ruína, mas este lugar ainda prova que o dinheiro domina. Hora de um pouco de diversão com neuroquímica. É uma boa ideia nos dedicar aos cuidados das plantas da era. É mais provável que ela nos poube, eu acho. Lanterna Verde está morta, metrô. Esse é o lugar que a gente tem que fazer a varredura. Vamos fazer o bar de sinal tosco para o bar de móvel de merda do time. O próprio governo quase nos apagou do mapa com um míssil nuclear. Ah, chi, o morcego escondido é um dos meus traumas preferidos. Vamos achar essa caverna. Exigente, né? Escutem aqui, meu rastreador de frequências não patenteado vai achar e abrir a porta da garagem do Wayne rapidinho. Talvez também enfureçam com os aliens kuzões por perto, mas isso já era esperado. Camaradas, vamos resolver o problema do chip. Matem eles. Opa, 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 estou recebendo muita interferência inimiga na frequência de varredura. Vou precisar que eliminei a escória para que minha genialidade elétrica possa trabalhar. A varredura já está na metade. Eu não disse que seria moleza. A pequena começou da rua. O barão da mira é bom, o barneio. Vocês não vão achar bate-nada se esses alienígenas imbecis continuarem deconvendo a varredura. Ataquem eles! A pente toca, estão pifando! A varredura está demorando demais, hein? Deve ser por causa dos danos graves que minha bela criação está sofrendo. comenta aqui! É mal viado aqui! Vamos nos reposicionar! Batman! Bria deixar seu batmóvel sendo tratado dessa maneira? Enquanto eu nesta, eu não acompanho esses heróis. Agora a varredura tá em busca de espaços meterantes pra valer. Vambora! Vem, caquinha! O bom ser do píssimo. O Batman é chique demais pra se instalar no estacionamento subterrâneo, né? Pior pra ele. Confia. Nem doido de que eu tivesse ido se fosse aqui. Eu consigo adorar um chão. Alekina, quem tivesse de palhaço aqui é você. Ué, você também. E daí? Vamo longe, próximo local. A Daphne e eu achamos três cavernas que o morcego humano pode tá. Então, vão ter que checar cada uma. Ou dá sorte, mas... Vocês não são atos sorpresos. Meio que eu detesto que a Ruivinha esteja certa. A gente não é tão fio. Qual é? Temos que terminar essa parada antes do chip se explodir. Ei, essa bichão, que tal menos grosseria? Essa luz vermelha e piscante tava no meu projeto. Temos que nos apressar. Simbionte de equipamento móvel detectado. Traduzindo. Cargue na alta. Abre a piada! Abre a piada! O imputante é o fim da piada, Boobie! Usando o granato! Mirando no comerante! Eu não sei como falar isso. Uma mulher maravilhosa. Eu odeio mexer nessas máquinas, meus mentos. Mas bom trabalho. A maior força do mundo é o troço, jamais viu. Ela foi morta pelo Superman. Ela lutou até o final. Por nós. Contra antigos amigos e aliados, ela lutou por nós. Eu não sei o que acontece agora. Minha mulher maravilha. Meu menino é o único que sentaram aqui dentro de casa. Pelo que parece, não sou uma mulher maravilha. Para inventá-los agora. Metrópole. Fique em casa. Ou busque um lugar seguro. Aí, Chip, é essa aqui, né? Tem certeza? Dois de três não é tão ruim. Pelo menos não pra você. Correm isso. Liguem os motores e botem esse sensor pra funcionar E também vamos evitar morrer Olhem pelo lado positivo Não encontramos a caverna da última vez Mas vocês não morreram Vamos tentar as duas coisas de novo E aí vai, vai, vai A maridura não vai funcionar enquanto os inimigos E se ver em que bem, entenderam? A maridura vai sempre com a morte A maridura está na verdade Muita coisa é esquecida embaixo da cidade Como conseguiram permissão pra isso? Confie aí, desculpa É muito delicado, tá legal? E já caiam da traseira de um caminhão da UNTEC Se vocês me entendem Vocês têm que se livrar desses animismos A maridura está congelada E vocês parecem um bando de idiotas A maridura está praticamente completa A gente está usando eco-localização pra ser um morcego Essa é boa, né? Outro fracasso Quais são as chances? Duas em três, acho Bom, vejo vocês na última Ah, nada de novo, hein? Isso é bom A gente nem ia ter que lutar com ele Vai amarelar? Boa, mesmo A Xingayana era minha Só repetir o que ela te falou Sim, sabemos Vamos para a verdadeira parte da festa Uma exilição de mágica estranha e pirata O feitiço secreto é uma palavra espelhada A assimilação é inevitável Todos os voluntários estão sendo discutidos Wat vamos fazer Outro fracasso Apenas as suas ferramentas por mais uma vez. Nova prioridade de alvo. Você tá o drone? O Cassie sabe mesmo como recompensar uma marginal. Olha só, estão virando uma verdadeira equipe de resgate. Explodir a própria espelhante, os terráqueos estão planejando. Beleza, a gente já tá nos agréscimos aqui e eu já enjoei dessa piada. Você me faz enjoar de piada, sim. Para, equipe de drone. É bom salvar a galera quando você é pago pra isso. Resgate civil confirmado. Então, vou parar por aí. Calma lá, Floyd. Eu gosto do novo e audacioso bumerando. E o só? Eu sou proativo. Sim. Fora em questão da sua... Lápide. Ed, você pode não ser a última bolacha do Luz Cabate Caverna e pinga a gente de alvo. É uma promoção. Leve um, pague dois. A terceira vez é da sorte. É melhor que essa seja a caverna certa. O café na oficina aqui tá acabando. Pelo menos eu acho que é café. Já era prazer. Atenção! Infelizes a caminho, prontos pra serem detonados. Bom, vocês não podem sair batendo em tudo e esperar que o leitor continue funcionando. Assim como seu poderoso inventor... O leitor precisa funcionar sem interferência. Vocês têm que cuidar da mercadoria. Sem batmóvel, sem batcaverna, sem batma. Não me entendendo? Muito bem, meio caminho pra um possível bar de sucesso. Tô recebendo um feedback estranho, muito promissor. Só mais um pouquinho de barradura. Tô quase empolgado. Eu sei o que vai rolar. Tô quase empolgado. Tô quase empolgado. Tô quase empolgado. Tô quase empolgado. Vamos! É muito delicado, tá legal? Já caiam da traseira de um caminhão da ONTAC, se você me entenda. Lá, mosca! Na verdade, numa batcaverna nem deve ter mosca. Só morcego, né não? Bom, preciso que tirem os caras do caminho pro meu pouso. Não, 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 não. Nossa, minha vida! Vem cá! Vocês conseguiram! E olha, é bem perturbador ver vocês em ação. Movam essas bundas e venham... Agora observem um profissional trabalhando. Redirecionando a energia do reator para o rack da UNT. Ele falou reator. Aperto de mão aceito, voltagem perigosamente alta e ainda ronronando como um gatinho. Ah, droga. Deletíssima droga. Amei que um consegui entrar. E aí? Estão todos preparados? Pra ir pra Batcaverna ou pra enfrentar o Batman? Sinceramente, por mim, nenhum dos dois. Eu não temo uma tragédia e vi a morte quase certa. Pistoleiro, a gente não vai ter equipamentos melhores que um morcego. Ele tem tudo! É o barato dele. Isso e a obsessão. Um negócio que sempre me incomodou. Por que o morcego não mora em um campanário? Tem um monte em Gotham. Mal sei o que é um campanário. Nunca prestei muita atenção na missa. O Bat-elevador tá bem aqui, galerinha. Então façam a te esperar. Lugar fechado, né, Floyd? Ah, não. Só tô me preparando pra enfrentar o Batman. Estou confiante de que esse encontro não será tão ruim quanto o anterior. Sei lá, ele não matou a gente daquela vez. Agora ele não vai pensar duas vezes, né? Não, se a gente pegar ele antes. Esse é meu plano, galera. Descuro pra ver dela. Ele é o homem morcego, não é o homem... ah... o tubarão. Que bicho que gosta de luz? Tubarões. Caras, foco! Oh, tô vendo ele. Ele não tá vendo a gente. Qual a nossa estratégia? Vamos abrir a porta e atirar nele. Que chumbo! Se você tá vendo isso, Robin, quer dizer que foi comprometido. Queria ter me despedido, Chin. Depois de tudo que houve, sinto orgulho em chamar você a Zanotona. E a oráculo de meus amigos. Acho que eu não aguento ver o Batman chorar. A ativação deste holograma significa que eu, e talvez toda a Liga da Justiça, fomos corrompidos. E agora é a parte que ele fala o plano. Protocolos de Babel ativos. Eu desenvolvi em segredo contramedidas para nulificar o restante da Liga. Comecei por uma lanterna amarela recuperada de nossa batalha contra a tropa sinestro. O Lanterna Verde me disse que o anel dele era energizado pela vontade do usuário. Curiosamente, descobri. Essa a gente já sabe, né? Aprimorando o poder da bateria. Mas isso foi só o começo. Eu... Conta pra gente como te derrubar, amor, Sil. Nunca na minha vida ouvi o Brucinho falar tanto assim. Hum... Gráficos de ótima qualidade. Oh, oh! Sossega! Essa é a parte de matar o Flash. Ah, era mais da hora pessoalmente. O que tá procurando, Alequina? Eu... Não há... Dispositivo anti-Batman. Ai, droga! Bom, não custava tentar. Hum... Hum... O Robin esteve aqui. E acho que ele não venceu. Ah, o morcego matou o Robin. Isso que dá negociar com o patrão. Junte-se ao Asa Noturna, ao Oráculo, e se o encontrar, ao Jason. Você precisará colocar todos os anos de treinamento em prática. Uh-oh. Disciplina. Lealdade à equipe. Pshu! Pshu! Au! É o momento tocante, sua besta! Ninguém pode fazer isso sozinho. A equipe que lidera. A família que escolhe. Juntos serão formidáveis. Isso é algo que você me ensinou, filho. Fique calmo, tubarão. Peixão? E olá! Tá chorando? É que eu tenho um relacionamento complexo com o meu pai. Entra no clube, cara. Toma na mesa, no clube. Nem conheci o meu... Bom... Superman. Ele é nosso amigo. Mas também é o ser mais perigoso que a Terra já viu. Se quer ter o mínimo de chance de derrotá-lo. Bem-vindos à verdadeira vida de Batman. Gente! Peixão! Pistoleiro! Elequina! Batman zoou nossos equipamentos, Nenor? Aí não, né, pô? Que merda eu vou fazer sem a força de aceleração, por sacanagem? Pessoal! O morcego encheu a gente de gás do medo. Ele quer vocês hurtando. Não dá pra fazer sozinhos. Só juntos. Vão ter que confiar em mim. Preciso que me ajudem a misturar a toxina do medo. E aí não dá essa caverna de macho. Eu sei que parece doideira, mas a gente consegue. Silenciem os comunicadores. O morcego tá monitorando. A Arlequina desligando. Misturar o gás, não parar o gás? Só pode ser piada dela. É? E a piada é você. O morcego tá monitorando. O morcego tá monitorando. O morcego tá monitorando. até o Pátio arrancar o coro dele. Que derrubado. É só bater em correios. É o que os comandos fazem. Faz isso. Pistoleiro, o morcego está na tua cola que nem um ovo e um bife a cavalo. Muda o alvo para essa ventilação. Oh, queridão. O ajudou do pistoleiro, não você. Ah, isso deve doer, né? Porque você precisa de alguém dizendo o que fazer. Não derrotado mesmo. Oh, a Lequina me disse o que fazer. Marinho de merda, mas vamos que vamos. Além disso, se eu vazar e os outros ficarem para trás, eles morrem. Será que esse é o senhor? O prisioneiro? Se você ficar, aí todos vocês morrem. Essa é boa. Eu traçei o Ivo. Eu odeio experimentos mentais. Eu espero só não e morrar todos. Preciso que me ajudem a misturar a toxina do medo e a inundar essa caverna de macho. Eu sei que parece doideira, mas a gente consegue. Silencie os comunicadores. O morcego está monitorando. Arlequina desligando. Confio em você, Arlequina. Embora todos os habitantes da superfície sejam prescimentos. E aí O que é isso? Sim, são traiçoeiros mesmo. Não é o que eles queriam ser, não é? Papai Zuner, como eles poderiam compreender o que eles fizeram? O que está destinado a ser? Tu me desprezes em seus dentes, sua mandíbula e seus músculos. Você é o mascote, Manaue, e tudo lhe foi dado. Força, inteligência, poder. Você é a esperança de um povo, de um reino. Não, não, não. Até você deixar os habitantes da superfície te levarem. Que vergonha. Que vergonha. O que é isso? O que é isso? Pistoleiro, o morcego está na tua cola que nem um ovo e um bife a cavalo. Muda o alvo para essa ventilação. O pistoleiro está em perigo. Quando tudo acabar, eles abandonarão. Assim, você... Boomerang. O Marão, rei... Você abandonou seu povo e se proverá para ser um camarão no que temos humanos. Não! Estes são um pente livre. Estes são meus amigos. Já derrubei inimigos maiores, tubarão. Lúte-o quando quiser, tubarão. Você vai afundar. Você está pressionado. Se meus amigos estão tendo uma overdose de toxina do medo, eu também teria uma overdose de... Preciso que me ajudem a misturar toxina do medo e a inundar essa caverna de macho. Eu sei que parece doideira, mas a gente consegue. A Alequina dando ordens? Porra, é meu maior pesadelo. Pai, eu não vou sofrer por sua causa. Zoe, sou... É um truque, Florent. É só a porra da toxina. É um truque, Florent. Eu vou pegar você e vou matar o espantaneiro e enviar esse gás do meu corpo. Igual você matou o Lanterna Verde e todos os outros. Assim nunca vai sair da cadeia. Valeu seu camisal e vai ganhar. Para de mexer com a minha cabeça. Assim nunca vai sair da passagem. Agora você tem uma turbaneta, é isso? São desculpas, mas o negócio é que agora eles são reais e você não é. Então é, tô com eles sim. Pistoleiro, o morcego tá na tua cola, que nem um ovo e um bife a cavalo. Muda o alvo pra essa ventilação. Beleza, ótimo. Primeiro vem aqui e agora tá lá. É melhor que funcione a decora. O Batman tá vindo te pegar. E você mesmo. Zoya, para com isso. A gente não fala do meu trabalho. Que de verdade. Todos que você matou o pistoleiro estão te esperando. Você merece toda a dor que sente, assassino. Vem me atacar, não a minha família. Está combinado. Preciso que me ajudem a misturar a toxina do medo. E aí não dá essa caverna de macho. Eu sei que parece doideira, mas a gente consegue. Silencie os comunicadores. O morcego tá monitorando. Arlequine desligando. Grande malato, Arlequine. A gostaria de poder fazer o que você volou na U.T. Não é você, Arlequine? Gata, cê precisa tratar melhor que eu faça ele. Então, me conta o que você tem feito, Arlequine. Parece que você parou de depender de um palhaço assassino pra depender de três. Não é bem, essa turma é melhor pra gente. Ah, Lucinho. Acha que essas pessoas vão te consertar? Acha que eles importam? Eles nem seguem. Você fica anos sem dar as caras e já vai direto pros papos pesados? Pistoleiro, o morcego tá na tua cola que nem um ovo e um bife a cavalo. Muda o alto. Essa ventilação. Não, essa aí não sou eu. Pistoleiro, é o harmonizador vocal dele, eu sei lá. Ele não te ouve, Quinzel. Merda, merda! Já pensou que talvez você seja melhor como o seguidor do seu amigo? Isso sim é maluco. Você nunca diria isso. Eu sei que essa não é assim. É só um morcego na minha cabeça. Escolta, Arlequine. Eu já resolvi isso. Espero que um dia você se orgulhe de mim. Arlequine? Estou falando sozinha. Por isso que o pessoal me acha doidona. Quem está rindo agora, Quinzel? Tá bom. Alguém dá pra receber uma boa dose de atrevemento? Espero que não seja eu. A fé de vocês, Narlequina, os trouxe até mim. O Brainiac me disse pra preservar seus corpos. Mas eu vou adorar destruir suas mentes. Achou que eu não sabia que a gente ia ter essa reunião um dia? Foram anos em Arkham até eu entender alguma coisa que aquele maluco tagarela do espantalho falava. Mas eu fiz por merecer meu diploma em neuroquímica. Como honrarias? Olha, você pode até ser imune à sua toxina do medo. Mas não é imune à minha. Impossível. Bem-vindo ao seu pior pesadelo, morcego. Armas liberadas, rapazes. Ele tá bem ali. É. Ele é um morcego demônio gigante. Isso, demo o Batman. Derrubarei vocês, um por um. Vamos lá, o morcego tem uma fraca mais alta mesmo. Nenhum de vocês escapará desde o pensamento. Nenhum de vocês escapará desde o pensamento. Você não devia ter saído do ar. Vocês só chegaram aqui porque o Brainiac bem-me, too. Quanto tempo mais vocês acham que conseguem suportar? Crê, o medo os torna presas fáceis. Não vou parar até que o mundo seja expulgado de todo o crime. Não vou parar até que o mundo seja expulgado de todo o crime. Isso, demo o Batman. Isso é demais pra você. Apreciarei seus momentos finais. Eu vou quebrar seus corpos e as suas mentes. A gente consegue. Sou um quadro, e ele tem só uns seis metros. A derrota não é suficiente. Vocês merecem a aniquilação! Eu avisei que acabaria com você. Parece que é acabado. O Pink já tinha uma cara meio torna mesmo. Continuem assim. Esse pesadelo está virando terapia para mim. Que tal o treinamento especializado assim, Wagner Dolly? Como a sua parte, família de heróis, nós somos limitados. Como se a gente precisasse de você para aprender isso, seu monstrinho babá. Vocês falharam de novo. Sempre falham. Vocês falharam de novo. Sempre falham. Não, não estou. Consigui. Possibil CAPITAL NOOOOOO! Ainda bem que funcionou! Eu não tava tão certa que a gente ia sobreviver... O idiota ainda respira! Espere! Você estava tentando matar ele! Lex Luthor quer o Batman vivo! Ah, é! Da Alekina! Enfim, bom trabalho, Tim! Escuta aqui! O que não podemos fazer é colocar ele em uma armadilha mortal mega elaborada! O quê? Ah, confia! Já fiz! Ok... Boomerang! Bota o Lex na linha! Mas que porra? De novo, Boomer! O quê? Achei que a gente ia fazer a trinca! Não? Então tá, então! E aí, Lelé? Morcego preso! E agora? Excelente! Tragam ele pra Lex Corp! Como a gente faz isso? Alô? Ih, ó lá! Desligou na cara! Sempre quis fazer isso! Vambora! Parece que... O bate-jogo... Bate virou... Não é? Não, morcego! Gente, ele é pesado! Não! Ninguém ajuda! Você pretende carregar ele sozinho até a Lex Corp? Quem disse que não? Você não podia ter falado desse troço dois minutos atrás, não? Desculpe! É o bate-mirim! Porque ele tá pequeno agora, né? Sim! Tá bom, pessoal! O último que chegar é a mulher do Robin! Bora brincar de batata quente com um mortego até a Lex Corp! Mas sem matar ele, ouviram? Não! 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 Está bem! Até! Seja! É! É! Essa coisa de Líder de torcida não vai te ajudar a derrotar o Brainiac. Bater, passarão suas últimas horas de vida fazendo o trabalho se ajudando o Warner. Quase a certeza que quando o assunto é bater, super babacas com o cérebro revirado, todo mundo está no pé do barco, Brucinho. Pra mim foi meio que um avanço de carreira. Ao menos não estou em uma jaula. Por isso, pequenos prazeres são suficientes. Você não chega nem aos pés do homem cujos poderes estão profanando. Suas mortes são inevitáveis. Se a vontade, a justiça prevalecerá. A gente deve ter um problema, sabe, mas um tempinho. Sem saber, nem sinto mais como se tivesse um alvo na minha cabeça. E além disso, o sistema de justiça é falho. Para definir justiça, ele está... O governante sendo mediado pela... Mas o Luthor está... Então o informante é outro Luthor. E ele está usando vocês. Se liga nessa, Luthor. Pegamos o morcego. Deixe-o na área médica. Cuidado! Preciso de um escã cerebral perfeito antes dos procedimentos mais invasivos. Agora... Vamos começar. Isso é tudo. Você já perdeu, Luthor. Eu sou a vingança. Eu sou a noite. E aí, galera. Estão babando no meu brinquedinho novo? Que feio! Isso se chama inveja! Uma boa arma é igual uma boa piada. Funciona quando entra na cabeça. Tá, o Lex vai precisar de tempo. E a gente tem que se equipar antes de encarar o Super. Talvez precisemos fazer várias missões da Arcos. O que vamos falar pra Waller? Parça, o que os olhos não veem, o coração não sente. Bola. Má notícia. Nada do Batman. Era uma armadilha. Procurem mais. Tô trabalhando no plano B. Desligando. Outra terra. Outros de nós. O cérebro não vai se melhorar sozinho. Pelo menos, ainda não. Como você tá reagindo a isso, Tubarão? Eu não me apalo. É sério? Não mesmo. É que a possibilidade de infinitas realidades, infinitos oceanos de conhecimento para mergulhar é revigorante. Imagine a quantidade de livros. E como você reage a isso, Coronel Rick Flagg? Eu? Não vou mentir. Outras dimensões, outros mundos me deixam apreensivo. Por quê? Superman.